O sonho de Claré e dos cinco companheiros chega até nós. Neste ano, a Congregação dos Missionários Claretianos completa 175 anos de sua fundação. Neste 175 anos de história, muitas vidas foram tocadas e transformadas. O sonho de Claré já não é apenas sonho, é realidade. Vamos ouvir o testemunho de algumas pessoas que são responsáveis por fazer deste sonho uma feliz realidade e que têm suas vidas transformadas pelo sonho de Claré. Claré iniciou uma obra de evangelização que nós chamamos de Congregação, Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado e do Coração de Maria, mais conhecido como Claretianos. Essa Congregação atravessa a história em 175 anos, chegando a muitos países, inclusive onde eu cresci, onde eu pude conhecer a Igreja. E ali conheci missionários claretianos que inclusive vieram da Espanha e que foram os que despertaram em mim este desejo de conhecer quem era a Claré, qual foi a sua história e, sobretudo, os sonhos que o motivaram a ser um missionário. E estes mesmos sonhos é que depois, pouco a pouco, foram crescendo dentro de mim e fiz todo o processo de acompanhamento vocacional, de caminhada formativa. E hoje, na Congregação, já há aproximadamente 22 anos, dos meus 37 anos, 22 anos dentro da Congregação, que é um modo de olhar e dizer que esta obra que iniciou com o Claret, aqueles sonhos que, sobretudo, de evangelização, hoje eu posso ser partícipe daquilo que um dia ele sonhou com outros cinco companheiros para que o sonho de Deus, que seja conhecido, amado, louvado e servido, também passe por minhas ações, passe por minha história, por minha vida. Claré entra na minha vida quando eu tinha 15 anos. Eu entrei no seminário, seminário menor em Rio Claro. Ali eu começo a ter uma formação humana, a partir dos estudos internos, era internato à época, então eu tive uma grande formação humana e também uma educação. Então, através desses dois eixos, de formação pessoal e educacional, tudo foi se transformando na minha vida, foram abrindo horizontes, coisas que eu não imaginava, e aí eu fui conhecendo o mundo, conhecendo valores, princípios que depois transformaram toda a minha vida na minha vida profissional, como advogado, como executivo, fazendo com que eu tivesse realmente um outro olhar para as relações humanas e os trabalhos. O sonho de Claré se torna realidade na minha vida desde o momento em que eu passo a conhecer quem foi Santo Antônio Maria Claré e a buscar seguir o seu exemplo, seguir aquilo que ele pregava enquanto vivo e o legado todo que ele deixou para a congregação dos claritianos. Então, desde muito pequeno, eu procuro fazer vivo o sonho de Claré dentro da minha vida, da vida de toda a minha família.